Tudo começou com meus 15 anos, quando eu tentei, eu tentei a primeira vez. Eu sentia muito medo, né? Eu tentei a primeira vez suicídio por uma gravidez inesperada, sem apoio de ninguém, sem apoio de família, sem apoio do pai. Eu desencadei vícios, né? Toda vez que o meu vício tomava conta de mim, quando eu tentava parar, eu entrava em depressão. E nessa depressão eu não conseguia lidar. Foram várias vezes que eu tentei suicídio. Porque a dor é tão grande, sabe, que a gente não vê saída, né? Então, de alguma forma eu queria parar com aquela dor. E pra mim, a única saída era o suicídio, que aí acabava com tudo. É, a solidão também, né? Mesmo no tempo que você está... Tem muita gente em volta de você, mas você se sente muito sozinha. Se sente sozinha. Sente que ninguém tá te olhando, ninguém tá te vendo. Sozinha, das vezes que eu tentei, não consegui. Foi quando eu comecei a fazer o tratamento no CAPS, né? Até eu entender que realmente era uma doença. Porque a gente pensa que a gente é insignificante, mas não é, não. A gente tem o nosso valor. Buscar ajuda mesmo que é assim, tirar o orgulho, né? Deixar o orgulho de lado. Eu me sinto bem mais leve, né? Eu me sinto bem mais leve e com muitos sonhos, assim, a conquistar, sabe? Eu quero viver, né? Quero viver. Tenho meus filhos aí maravilhosos que estão me dando apoio. Hoje eu me sinto uma sobrevivente, né? Quem estiver passando por essa situação, ou familiares que estão passando por esse problema, você tem que buscar ajuda num lugar mais próximo. Onde seriam esses lugares? Nos postos de saúde, nas UBSs. O município tem vários, cada região tem uma próxima, então é fácil o acesso. O centro de atenção psicossocial. Nós temos CAPS adulto, CAPS infantil, CAPS AD. Consultando também o psiquiatra, o psicólogo, ele pode te encaminhar pra essa situação. Os serviços de emergência do município, que é o hospital municipal. E nós temos canais pela internet. O SAVI, Amigos da Vida. E o CVV, o Centro de Valorização da Vida. Lembrando que também, pelo telefone 188, pelo CVV, você consegue as informações que você precisa. Procure ajuda. Você não está sozinho. E o CVV, 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 o CVV. Tchau.